Hey everyone! How are you doing? Você sabia que há pelo menos três formas de se referir às mães em inglês? E diferente de como usamos mamãe em português, mom é uma forma carinhosa dos adultos também se referirem às suas mães. I'm teacher Tatiana Santos e aproveitando o dia das mães, the Mother's Day, em nossa aula hoje vou te ensinar diferentes formas de se referir às mães em inglês, assim como cinco palavras em inglês que contém mother. After all, para ser fluente em inglês você precisa ter um vocabulário amplo, right? Vamos juntos? To begin with, como dizer mãe em inglês? E aí? Mother. That's right! Mother é uma forma de dizer mãe em inglês. Por exemplo, I re-look up to my mother. She's a great inspiration to me. Então eu realmente admiro minha mãe, ela é uma grande inspiração para mim. Mas, além de mother, também temos mom e mommy. E diferente de como usamos mamãe em português, mom é uma forma carinhosa dos adultos também se referirem às suas mães. E mommy corresponde ao nosso mamãe, usado principalmente por crianças. No inglês britânico, a escrita vai ser mom e mommy, ok? E também é possível o uso de mama, my mama. No inglês britânico nós temos essa escrita, ok? Para mom and mommy, também uma variação na pronúncia. E mama ou mamãe também é possível em inglês. Se você precisa melhorar seu vocabulário em inglês, aproveite e já se inscreva no canal e ative as notificações. Agora que diferenciamos as formas de se referir e dirigir às mães, veja quantas palavras você pode aprender apenas por conhecer mother. A primeira é grandmother. É assim que a gente fala avó em inglês. Grandmother. E a forma carinhosa, vovó, you can say grandma. My grandma's name was Marina. What's your grandmother's name? Então o nome da minha avó era Marina. E qual é o nome da sua avó? The number two is mother figure. Mother figure é como dizemos figura materna. Eliana is very special to me. She's like a mother figure, especially on some difficult issues. Então a Eliana, ela é muito especial para mim, é como uma figura materna, especialmente sobre alguns assuntos difíceis. Ok, our third one. Godmother. Godmother. É como falamos madrinha em inglês. My youngest aunt was also my godmother. Então a minha tia mais nova também foi minha madrinha de batismo, por exemplo. The fourth is the stepmother or stepmom. É como falamos madrasta em inglês. Fabi gets along really well with her stepmom. Então a Fabi se dá muito bem com sua madrasta. Esse é o título original de um dos filmes de Jordan Roberts, que em português é lado a lado. E por fim, our number five. Mother-in-law. Mother-in-law é como dizemos sogra em inglês. Por exemplo, my mother-in-law has four kids. Minha sogra tem quatro filhos. How did you like it? Já conhecia essas outras palavras com mother? Deixa nos comentários alguma palavra que você ainda não conhecia, que você acabou de aprender com essa aula. Deixe sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe e deixe seu like também. And happy Mother's Day!